E aí galerinha, beleza? Alex Gamer na área com mais um vídeo de GTA V Dessa vez estamos jogando com o Michael O Franklin virou passado, mas acho que dá pra trocar aqui Tem uma missão pra fazer com o Michael, duas com o Franklin Vamos fazer com o Michael primeiro, depois a gente faz outras com o Franklin Acabou que a gente deu um pau no dono daquela loja de carro lá Cagada Eu poderia roubar alguma coisa, sei lá, aqui, né? Mas eu vou... Eu queria achar uma motoca, né? O Michael já suou a camisa, já Não tava suado no começo do vídeo, ou tava, sei lá Parking Estacionamento é bom pra achar carro Carro maneiro Não tem nada no estacionamento Será que eu vou ter que roubar em público? Eu não gostaria Ah, que merda, viu? Opa Escuto O que que é isso? Estão cortando grama aqui, pô? Eu vou catar esse carro aqui mesmo Saira aí, sua kinga, véia Uuuuh E ela tá só curtindo o somzão Quase Quase já comecei fazendo cagada Vamos lá pra casa do Michael, então Tentar pegar a avenida principal aqui Matei a moça na calçada, mas tudo bem Faz parte É Que cagada, hein, meu Ô, 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 ô Ai, tava passando tão bonitinho Caguei no final Aí, galera, se você tá chegando no vídeo aí Não se esqueça de já deixar o like aí Pra fortalecer o canal E se inscrever se você não é inscrito, hein O Analytics tá me falando lá Que 50% das pessoas que assistem Não são inscritos, hein Não deixe de se inscrever Pra você não perder nenhum vídeo, hein Ah, achei que eu vou ter que jogar um... Ô, caçarola, meu Toma as ruas íngremes pra caceta, meu Tá chegando aqui na minha goma, então Né Eu vou chegar e já metendo o banco em casa já Cadê a Amanda com aquele professor de golfe safado Cadê? Amanda Essa casa segura de Michael Você pode salvar veículos estacionando-os na garagem Está tranquilo Vamos lá Esse aqui é o meu carro, então, particular, né Como explicou no começo do jogo Cada jogador tem o seu próprio veículo, né O Franklin tem a moto verde agora E o carro branco E o Michael tem esse carro preto aí, eu acho É isso mesmo Pai e filho Por que o diabo não? Ele não está ficando na noite, ele é uma bomba Eu não sei A família é desestruturada, meu É vida boa, é disso que eu gosto, hein Eita O que você quer? A grossura da bermuda A grossura da bermuda Me fazia o meu tempo Me fazia o meu tempo Me fazia o meu tempo Você parece um bom filho Mas se você quer o meu advogado Dê-se a fã Você trabalha muito E desestruturada E desestruturada Todo que você ama Interessante o que ele falou, eu gostei. Sim, eu posso ver que você trabalhou muito tempo aqui. Sim, tanto que eu posso. Então é por isso que você está aqui em Vinewood, certo? Talvez eu estou aqui porque eu sou só um idiota. E acha que os árbitros de palmas importados são um bom substituto de não saber o que você está fazendo nessa terra. Jesus, cara. Você é um bom tempo, você sabe isso? Eu vou te dizer uma coisa, o menos que eu posso fazer é comprar você essa cerveja. Aqui é um bar que eu gostei. Não é muito longe daqui. Vamos lá. Ok, cara. Estou seguindo você. Estamos levando a minha filha. Ei, Jim. Eu vou para uma bebida, onde... Pai! Pai! Eu fiz a nossa voa que está indo para a veste. É... foi roubado. O que? A voa que foi roubado? Eu estava tentando vender. Eu sei que você não queria, mas eu preciso. E eles não quer comprar. Eles só quer levar. Eu estou escondendo na cabeça. Você está louco! Ok, eu estou chegando. Para a minha voa. Ok, então. A mudança de planos. Meu garoto que está em problemas. Eu vou fazer o que eu posso para ajudar com isso, cara. A luka. A uma coisa se fala bem. A uma coisa se fala bem. Eu tenho filhos. Eu tenho filhos. Eu não acho que nenhuma foa de parentes de parentes. Eu tenho filhos. Eu tenho filhos. Aí, Michael, vou mostrar pro Franklin que nós somos vida louca, hein? Vida louca em primeira pessoa, vai. Filha da... Filha da... Puxa, meu. Estamos chegando lá. Estamos chegando, estamos chegando, galerinha. Fica firme aí, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Vem cá. Vem cá. Vamos pegar esse Yacht, galera. Porra, o cara tá indo no pau de uma porra com o caminhão, meu. Cacete, meu. Matei o Franklin. Não tinha jeito. Eu colei do lado do bagulho e ele não pulou. Será que é na traseira do caminhão que eu tenho que colar? Vamos repetir aqui já. Pô, galerinha. A gente já começou a sentir que agora vai começar a sua pressão, hein? As primeiras fases foi bobagem. Eu acho que ele vai fazer, tipo, a mesma fita de novo. Olha lá. Tá feia, bicho. Eu vou pegar você perto e você vai ir embora com essa coisa. Tá, mano. É isso aí. Fica firme, vamos fazer isso aí. Tá, eu tenho um pedaço na boxe. Eles te dão mal, eu vou levar. Olha lá, o caminhão amarelo. Vai vir o laranjinho ali, ó. Beleza. Eu não posso fazer isso daqui. Fique bem perto. Eu gostaria que você não se desligue no carro, ok? Como você quer? Oh, cacete. Aê, mano. Agora vamos pegar o Franklin aqui, pô. Cacete. 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 O cara tá metendo o bala, o cara tá preocupado com o barco. Já tem uma bugada no som aqui, eu tentei atirar e... Ah, isso vai me matar. Cacete. Eu consegui, galera. Tô tão contente que eu consegui, cara. É complicado isso aí, velho. Ah, tô muito perto. Tad? Espera. Olha o cara do caralho. Sim, e é uma história longa, mano. Jimmy. Puta, que cagada. Pô, cacete. Olha a zona que virou isso. Pô, cacete. Pega lá, cara. Deixa ele desligar no carro. Ah, deixa suas mãos no bolo. Ei, ele tá desligando, cara. Ah, isso é isso. Isso é isso. Eu vou pegar o Jimmy lá. Pô, cacete. Seu moleque idiota. Cacete. Ah, isso vai me matar. Ah, rap. Ah, cacete. Vamos, Franklin. Aí, cara. Ele vai descer? Pô, esse caminhão corre pra caceta. Pô, cacete. Pô, cacete. Xiu, o carro parece que tá querendo fumaciar. Sai da frente, Franklin. Xiu. Uh, now, that doesn't sound good. Hey, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Don't you die on me yet. Ah, my fucking boat. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back here, dog. You drivers there, we can get the ride fit. Que coisa de merda, cara. Pra menos a gente pegou essa porca de ser moleque na segunda tentativa da missão, né? It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, ok? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But, shit, dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all the two that we're talking about. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or, it's not, but it's hardly your fault. I, I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but, All you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy. But you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, do me a favor, give this kid a ride. Agora a gente tá dirigindo o carro, eles têm muita conversa, cara. Muita conversa. Não é coisa pouca, não. Não, não é coisa pouca. DAD! Enough! All right? Enough! Franklin, do me a favor, call me a taxi, will you? No problem. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Eita, primeiro, o carro tá uma capenga, tá um... Tá um trapo véi esse carro. Aê, aê, aê. Ah, tô me preocupado, isso aqui é GTA, eu ia matar a galera, fiquei preocupado. Galera, os jogos da E3 tá sensacional, hein? Cês assistiram os vídeos? Cês viram cada jogo que vai aparecer? Não, 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 realmente. Oh? Essa linda c... Que fica em seu quarto todo dia, e eu não tenho nenhuma outra pessoa pra ir com ele, sabe? Eu gosto de olhar pra ele, e eu gosto de olhar pra ele, e eu gosto de olhar pra ele na marina, sinto na ponte, pôr-me-se uma bebida, e olhe a ela. Jacqueline. Sai daí, cacete. Não, deixa eu sonhar. Jacqueline, hã? Ou, talvez você precisa fazer alguma outra coisa para perder o seu tempo. Ah, dream of the dreams, man. Yeah, sure, whatever. Yeah, take a left here, alright? Chã, tá cada vez pior o cara. Oh, maluco. Putz, eu peguei o caminho errado. Que jumento, cara. Pô, galera, cês tão assistindo o vídeo nem pra avisar, hein? Esro é você, ô, seu trouxa. Quem sabe aí o que é Esro, em inglês. Longe essa oficina, hein, cara? Pô, tá a vida. Não sou muito fã, assim, de missão, que cê tem que ficar muito dirigindo mesmo. Eu aprendi a me acostumar em missão que cê vai pra cima e mete bala, sabe? Far Cry, Call of Duty. I know this dude, man. His name Howell. He gonna look after. Alright, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? So, you sure you're good? Yeah, I got this. Oh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. They dropped it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You gonna get your hair right, alright? Alright, listen, thanks for today. I appreciate it. We stop back out to the house, and we'll talk. You see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Esse moleque, filho do Michael, é um puta do babaca também, né? Não é que idiota. Beleza. Onde é que é que repara? É uma dessas garagens aqui? Qual que é? Onde que eu entro? Eu não sei onde que eu entro, hein, galera. Não estranha, não. Sem legenda, né? É, vamos lá. Consertar veículo grátis. Blindagem. Não vou gastar muito dinheiro, não. Buzina. Nem tem dinheiro pra isso, é só isso mesmo. Só consertar o carro da Amanda e levar lá pra ela e já era. Ela vai começar a converseira de novo. Você sabe o que? Call me what you like, man. Yeah. Não, eu quero dizer... Sure. Jimmy, hein? Or James. Jimmy? Or just like... Gizzle? Nah, man. I'll just stick with Jimmy, homie. Galerinha, eu tô com mais um jogo que eu vou começar a série agora. Assassin's Creed. Né? Fazer uns vídeos de Assassin's Creed pra vocês também aí. Tô lendo um livro também do Assassin's Creed. É... Tô lendo o livro, é o... O Renegado. Muito bom livro, galera. Quem puder ler, quem gostar de ler, puder ler, sensacional, cara. Tudo da minha amiga Camilla Parré. Grande amiga. É das nerdonas junto com a gente aí. Fissurada em Naruto, Dragon Ball, muito PS4. Menina nota 10. Ela que me empresta esses games. Ela que emprestou o Tomb Raider também. Me emprestou o livro, me emprestou o game. Esse GTA aqui é do Leandro do canal Barba de Bode. Ele me emprestou aqui pra fazer alguns vídeos. Não sei se ele vai deixar comigo até eu terminar, né? Depende muito do tempo que eu vou levar pra dar final nesse game aqui. Não sei quanto tempo demoraria. É como eu falei pra ele, né? Tipo, eu fazer vídeo assim... Se eu fosse dar final, demoraria menos. Mas você fazer vídeo gravando, aí você tem que jogar um pouquinho, grava, sobe pro YouTube, joga um pouquinho, grava, sobe. Aí fica meio que nessa doideira aí. Aí o carro tá aqui ainda, aquele que eu roubei lá com o Michael. Cheguei, mano. E aí, senão nós ambos desimploiados, tipo, nós podemos ir juntos, sabe? Sim, eu acho que isso, homem. Ou... Ou nós podemos, tipo, chápe, sabe? Play darts, ou pegar nosso bebê. Strip clubs. Vamos, cara. Eu me fico realmente louco. Sim, eu tenho seu número, eu preciso, mano. Mas, você sabe o que? Man, vai fácil em seus papéis, ok? Ok, na igreja. Exatamente, mano. Meu irmão de outra mãe. Eu quero dizer, eu espero que porque minha mãe era meio que um skank naquele dia. Que conversa do cara. Beleza, galera. Terminamos aqui. Pai e filho, estamos com o Franklin de novo. Temos o contato do Michael agora. o que é isso, cara? Lamar encheu no saco. Tanisha, Marques. Nossa. Tem muita coisa para fazer aqui nesse game aqui, né? Então, galera, por enquanto vai ser assim. Franklin, adicionei no Life Invader. Aceita meu convite aí, a gente pode se falar. Me dá um toque a hora que for dar um rolê. É nóis, Jimmy. É nóis? Assinado, Jimmy, né? Mas aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Estou de olhos nas inscrições de vocês, né? Vamos só atender essa chamadinha aqui. Cara idiota. Então, como eu vinha falando, se inscreva no canal, deixe o seu like, comentem, falem se vocês estão gostando da série, sim ou não. Eu sei que muitas pessoas falam para mim, pô, jogo GTA V online, só que eu estou sem PS Plus, tá? Não dá para mim jogar online, tá? Deixar bem claro, não dá. Quando eu colocar PS Plus, a gente joga online daí. Por enquanto, eu vou fazer o modo história, né? Para quem não conhece ainda a história do GTA V, já fica sabendo aí como que é. Beleza, galerinha? Valeu, até uma próxima. Fui!